E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui pra fazer um comparativo, né, das montarias As mais... as montarias mais rápidas, as montarias melhor, né Eu vou tá indo do... fazendo o top 9 aí pra vocês, né Da pior pra melhor, tipo assim Da montaria mais lerda, aquela que tem menos desenvolvimento que as outras, né Pra ir até pra melhor, né, então vai melhorando, né E galera, tem salve no final do vídeo aí pra todo mundo, né E me mandem desafios aí nos comentários Nos próximos vídeos eu vou tá respondendo vocês Eu não garanto que vídeo vai ser, né Mas eu vou fazer um vídeo aí... é... fazendo desafios, né Mas tem que ser desafio simples, não pode ser desafio muito completo Então galera, agora bora pro vídeo, né, sem enrolação Galera, em nono lugar que eu posso dizer que é uma montaria que tem menos desenvolvimento É esse elefante aqui, né Esse elefante recente O som que ele faz é bem legal, né Mas só que a velocidade dele é muito... Pra mim é bem lento mesmo, né E eu tô usando a conta aí do Bruninho Que é um dos BR mais ricos aí do Grau, né Muita gente ficou com raiva de mim, né Quando eu falei assim Que ele era o mais rico, né Mas eu enganei lá, né, no texto Então galera, voltando aqui, né Ele... é... ele não tem uma velocidade assim rápida Tipo, ele... ele é rápido de vez em quando E ele é lento Como pode ser assim E também o elefante, você pode ver Ele nem é muito bonito Você olha assim Você fala isso daí Não é uma montaria que vale 85 mil Se eu não me engano é 85 mil, né Bem lerda, né Do meu ponto de vista As próximas montarias aí vão ser bem mais rápidas Assim E lembrando que isso aí é meu ponto de vista, né Eu não quero que vocês me reentem aí, né Que é a minha opinião Então bora pra próxima montaria Em oitavo lugar temos aí a Umbarte, né Ou a Capivara aí Como os muitos preferem, né Pra mim ela é a montaria Tipo, ela é mais ou menos A velocidade dela é até boa Mas... Tipo assim Ela é uma montaria assim Bem feia Ela não é bonita Você pode olhar Mas ela é uma montaria Que aí ficou rara assim, né E o importante... É a raridade, né Porque depois que ela saiu Ela tá mais... Ela tá mais rara, né Tá mais desejada aí Mas com certeza ela vai voltar na Breck Você pode ver, galera Que ela é bem rápida aí, né Mas ela tipo assim Ela não é uma das melhores Na minha opinião, assim Ela é rápida Mas não é isso tudo É... E já melhoraram, né A velocidade dela antes E agora, galera Eu vou tá indo pra próxima montaria aí, né Que no meu ponto de vista É... Que fica em sétimo lugar aí, né Galera, em sétimo lugar Temos aí o Rino, né Que... Ela é uma montaria bem bonita Que você pode ver aí É um 2P bem legal E... Eu tipo assim Eu coloquei ele em sétimo lugar Porque... A velocidade dele é média Não é aquela velocidade ainda... Desejável, né Que a gente quer É uma velocidade aí... De 1P Ou tipo assim De um 2P assim Mas... A velocidade dele aí Desse desejar, né Ele é bom com ferradura mesmo Se colocar ferradura Ele fica muito rápido mesmo E agora, né, galera Não tem muito o que falar sobre ele, né Só que ele é bem bonito, né Eu recomendo vocês comprarem Se vocês quiserem chamar atenção Ele vai servir demais, ó Ele é bem bonito E agora, bora pro nosso sexto lugar aí Galera, em sexto lugar Eu coloco o Panda Porque ele é uma montaria bem bonita Que vocês podem ver aí E as cores dele chamam atenção O tamanho dele chama atenção E ele é uma montaria bem rápida, né Ele... Ele é bem mais rápido do que o Rino Do meu ponto de vista, assim É uma montaria bem rápida, assim É... Na minha opinião Ele vale bem mais do que aquele elefante Que veio aí Que aquele elefante lá Na minha opinião, assim Deixou muito a desejar Ele é uma montaria bem lerda Eu ainda vou pegar ele, né Mas só... Bem no futuro mesmo Que agora eu tô... Em outros projetos aí, né Pra pegar E o Panda, galera O Panda eu recomendo muito comprar, né O Panda dá pra pôr ferradura Se ele é rápido, assim Normal O ferradura, ele fica bem... Ele fica muito fast aí, né Ele é bem rápido mesmo Agora, bora pro nosso quinto lugar aí, né Que vai disputar aí Galera, em quinto lugar eu coloco o Alligator aí Porque ele é bonito, né Ele chama atenção Ele é uma montaria razoavelmente grande aí E ele é bem mais rápido do que o Panda, né Vocês podem ver aí Antes ele era uma montaria lerda mesmo E depois que eles alteraram a velocidade dele Ele tá bem rapidinho, assim Ele é muito bom pra farmar também Eu vejo muita gente farmando com ele Vocês podem ver que ele é uma montaria Tipo, parece uma lagartista Ele é bem, tipo, bem pequeno, né Comparado com os outros 2P lá Ele é uma montaria bem legal aí também E também ele é bonito, né Do meu ponto de vista, assim, ó De lado De lado é mais bonito, né Mas de frente parece uma lagartista Não sei dizer, mas Ele é uma montaria bem top aí, galera Eu recomendo comprar ele Tipo assim Eu prefiro ele do que o Panda E do que o Rinoceronte, né Lembrando que essa daí é a minha opinião, né Tem muita gente que vai preferir o Panda Porque, tipo assim, eu prefiro ele Porque, no meu ponto de vista Ele é mais rápido, né Assim Eu tô analisando aqui Do meu ponto de vista, né E ele é bem mais rápido do que o Panda E do que o Rinoceronte E ele é mais bonito, né Do meu ponto de vista Não quero hate aí embaixo Falando assim Ah, eu prefiro o Panda Eu prefiro isso Só no meu ponto de vista, galera Então agora bora pro quarto lugar aí Galera, em quarto lugar aí Eu coloco o Leão, né Porque ele é uma montaria que é muito bugada Só que ele é uma montaria bem bonita, né Ele não é uma montaria lerda Mas quando você vai na água E tem aquele bugzinho lá Que você vai andando na água E perde os matos tudo E é tenso, né Ele é uma montaria rápida Se ele não tivesse aquele bugzinho lá Eu colocaria ele com certeza Em segundo lugar por aí Ele é uma montaria rápida, né Mas olha só Vocês podem ver a velocidade dele Eu coloco ele aí Em quarto lugar, né Por isso Mas ele é uma montaria bem bonita, né Por isso que eu coloco ele assim Em quarto lugar E também ele é bem rápido, né Em terceiro lugar temos o Tigre, né O Tigre também é uma montaria bem legal Que chama atenção O Tigre Há tempos era minha montaria favorita, né Mas depois que eu comprei o Fulhinho Agora o Fulhinho não tem como, né Ele é meu monte favorito aí E o Tigre, galera Também é bem rápido, né Que vocês podem ver aí Só que o Tigre nem se compara, né Com as outras próximas montarias Que eu vou estar mostrando aqui Também, galera O Tigre é bem bonito também Vocês podem olhar aqui Ele é bem legal Mas nesse comparativo Eu estou comparando aí Qual que é a montaria Que tem mais vantagens, né No caso A velocidade Conta muito com isso, né A boniteza nem tanto Mas eu estou comparando Mais a velocidade da montaria aí E o Tigre, né Ele fica em terceiro lugar, né Não é um cargo Tão ruim assim pra ele Porque ele é uma montaria rápida, né E o Tigre Ele chega a ser mais rápido, né Do que o Fulhinho Sem ferradura aí Eu tenho certeza Eu testei isso Porque o meu Fulhinho Não tem ferradura, né Ele é bem mais lerdo Do que o Tigre Mas pra pôr ferradura Com certeza Todo mundo ia querer comprar o Tigre Tipo assim Muita gente não compra ele Porque acha ele lerdo Mas ele não é lerdo Ele não é lerdo Eu garanto pra vocês Que ele é uma montaria bem rápida, né É bem fértil aí Eu tenho ele aí Tenho o Fulhinho O Fulhinho tá sem ferradura Mas vou pôr em breve Isso daí que eu tenho que dizer Sobre o Tigre, né A montaria favorita aí É o Tigre E o Fulhinho, né Agora bora pro Segundo lugar aí, galera Que o Toy Dog, né Foi bem difícil escolher O Toy Dog e o Fulhinho, né Depois eu vou falar do Fulhinho, né Que tá em primeiro Galera Foi bem difícil mesmo escolher Entre os dois Mas o Toy Dog, galera Ele tem a mesma velocidade Do Fulhinho Eu testei num cronômetro aqui, né Pra medir O tempo que eles demoram Pra percorrer esse círculo aqui, né E foi praticamente Seis segundos, né Pra eles dar essa volta completa aqui Foi seis segundos E os dois são bem Tipo assim Em velocidade A mesma coisa E se eu for Tipo assim Se você tem o Fulhinho aí E colocar ferradura Ele vai ser tipo um Toy Dog E esse Toy Dog aqui Ele tem ferradura também, galera Vou tá mostrando aqui pra vocês, né E eu coloquei ele aí em segundo Porque em quesito de beleza, né O Fulhinho é bem mais bonito do que ele Tem que analisar Ah lá, ele tem ferradura, né Esse Toy Dog aqui Ele colocou ferradura Rápido, né Tipo Mas o Toy Dog Digamos que o Toy Dog Sem ferradura, né E o Fulhinho sem ferradura O Toy Dog ia ganhar, né Que também Pelo preço dele também Com certeza Ele é bem mais rápido, né Do que o Fulhinho Mas ele é uma montaria Muito rápida, mano Você vai Você olha assim, ó É uma montaria bem rápida, né Mas O Fulhinho, assim Em questão de beleza Ele ganha, né E agora, né Eu vou tá testando aí, né O nosso Primeiro lugar aí, né Então, bora lá Cara, o Fulhinho Ele tem a mesma velocidade Do Toy Dog, né Com ferradura Vocês podem ver aí A mesma coisa Ele dá a mesma volta Em 6 segundos aí Eu fiz uma Tipo um Um cronome Cronomeitado aí, né Pra analisar essa velocidade E eles tem a mesma velocidade aí Mas No meu ponto de vista O Fulhinho é mais bonito Do que o O Toy Dog Porque o Toy Dog Ele é meio magrinho aí, né Ele não chama tanta atenção Que nem o Fulhinho O Fulhinho, ele é mais Gordo, digamos assim, né Ele chama mais atenção E as cores dele Laranja O laranja se destaca Muito na multidão aí Você pega o Fulhinho Pega o Toy Dog Põe um do lado do outro E vê qual que se destaca mais Com certeza O Fulhinho vai ganhar, né Porque Ele é bem mais bonito aí E se você pegar o Fulhinho E comprar ele E colocar mais a ferradura, né Você vai estar economizando Em um dinheiraço, né Porque Pensa um Toy Dog De 120k E você coloca mais a ferradura Vai dar 140k E o Fulhinho, né Você tem Ele é 95k E você coloca mais a ferradura Ele vai estar custando 115k E isso daí Tipo assim Você vai economizar bem mais Comprando ele Mas eu quero o Toy Dog Também Porque ele é uma montaria Que chama atenção também, né Porque ele é bem Tipo assim Ele é uma montaria Ele é mais feio Tipo assim Ele é o mais bonito De todos Mas Ele chama atenção Com sua velocidade Também E agora galera É isso daí que eu tinha Pra falar desse vídeo, né E agora Todo mundo aí que comentou No último vídeo, né Então bora lá Salve pro Salve Salve pro Id Eki Salve pro Neck Youtube Salve pro Vitor Gameplay Salve pro Brenda Kresk Salve pro Super Sonic Salve pro Pinguim HP Salve pro Chico Rito Salve pro iGumble Salve pro Youtube Luca Salve pro Lazupinho Salve pro Vitor Gameplay Salve pro Gui Salve pro Jeff Mods Salve pro Água e Sabão Salve pro Juan Player Salve pro José Salve pro Atum Games Salve pro Val Baiano Salve pro Grau Tutorial Salve pro Senhor Biscoito Salve pro Game Nafeita Nafeite Ficha Salve pro Vitz ZK Animation Salve pro Vitor Play Salve pro Grau Tutorial Então galera Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem Me dar sugestão Para os próximos vídeos Eu vou agradecer muito E obrigado Por mais uma marca Nós com os que estamos Os 900 inscritos E em breve Vai ter especial De 1K Nós chegamos 1K Quando chegar 1K aí Galera Vou fazer um especial Bem legal Para vocês Então Rumo a 1K aí Esse aí foi o vídeo Galera Valeu Falou E até a próxima 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 Obrigado.